Vire à direita na rua São Vicente de Paula e vire à direita. Continua em 400 metros e vire à direita na Travessa Lourenço e Serra de Melo. Vire à direita na Travessa Lourenço e Serra de Melo. Vire à direita na Travessa Lourenço e Serra de Melo. Vire à direita na Travessa Lourenço e Serra de Melo. Não me lembro de que ele mora mais, que é ali pra frente. Vire à direita. Rinaldo. Mudou aqui. Eu já falei, ó. Está precisando de uma mulher aí. Cbra-na aí um pouquinho. Senhora! Oi, senhora! Ei! Não tem nome? Que absurdo. Ela olhou depois de nós saiu. Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui E aí, você sabe onde o Irnaldo mora? Irnaldo, não sabe? Sim Eu vim aqui faz tempo, mas eu esqueci, ele mora aqui desse lado Eu não trabalhava no posto ali de gasolina Amarela, né? Beleza Obrigado, viu? Tá vendo que eu falei que era curatinha? Ele não tá aí, ó A porta também É amarela ali, ó É amarela, né? Ah, não sei não Olha aí, se é um barreiro Será que está acendendo? É pra mim, tem um coiso aqui É amarela ali, ó É amarela ali, ó É amarela ali, ó